Os chamados gatos que burlam o sistema de medição de energia para pagar menos pela conta ainda são comuns aqui na região. No Oeste Paulista, de janeiro a setembro deste ano, mais de 400 irregularidades foram registradas. Hoje, uma fiscalização foi realizada em Presidente Epitácio. Na primeira fiscalização do dia, nessa casa, próxima à entrada de Presidente Epitácio, foi constatado o famoso gato, que é o furto de energia elétrica. Já nesse mercado, a irregularidade foi descoberta pela fiação, que desviava energia e estava escondida na parede. Os fios seguiam até esse equipamento, que era desligado quando fosse feita a medição. Tudo para não levantar suspeitas. Mesmo assim, o proprietário foi pego. O principal indício, de acordo com a fornecedora de energia, é a redução repentina do valor da conta. O trabalho é feito nos 24 municípios da região. Só para ter ideia, de janeiro a setembro, houve mais de 400 ocorrências do tipo. O que chamou a atenção durante as fiscalizações foram as fraudes entre consumidores de alta renda. Não foi só no comércio, não, viu? Nesse condomínio de luxo aqui, onde não foi permitida a nossa entrada, teve registro de irregularidade. Lá dentro, as equipes encontraram hoje o furto de energia em duas casas. A gente identifica em unidades de grande porte, indústrias, e por isso a operação é realizada em toda a cidade, de forma direcionada para algumas unidades que a gente já tem um monitoramento do consumo, para identificar. E normalmente acontece, tanto nos consumidores de baixa renda, como também nos grandes consumidores, como a gente já conseguiu identificar nessa semana em algumas localidades aqui em Epitácio. A pessoa tem que andar certa, né? A pessoa não pode fazer isso, porque é nós que pagamos, né? E a maioria que faz esse tal de gata aí é quem tem condições de pagar, né? Porque os pobres, geralmente, a maioria, eles não fazem umas coisas dessas, eles são honestos. A tentativa de burlar o sistema para pagar menos do que foi consumido é crime previsto pelo Código Penal. São dois artigos, o de estelionato e o de furto, e pode acabar em prisão de um a quatro anos. Por isso, a fiscalização é acompanhada pela polícia. Além disso, o responsável terá que pagar o prejuízo financeiro. O valor cobrado é retroativo ao tempo em que a unidade consumidora ficou irregular. A tarifa de energia prevê uma compensação desse prejuízo. Ou seja, quem faz esse tipo de irregularidade acaba penalizando quem paga a sua conta em dia, quem usa a energia de maneira correta. Esse tipo de irregularidade, ele é um problema social, porque ele afeta todos os consumidores. Seja através de um problema relacionado à segurança, né? Porque, normalmente, quem faz esse tipo de intervenção não tem competência técnica para fazer, então coloca a sua própria vida em risco e a segurança do sistema elétrico também em risco, podendo causar apagões, desligamentos. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 0800 70 10 326 ou pelo site www.energisa.com.br.